Estamos de volta e hoje tem o segundo confronto entre Taubaté Vôlei e o Cruzeiro. O time de Minas Gerais perdeu o primeiro jogo fora de casa por 3-7 a 1. Pode colocar imagens do treino do Taubaté aí, que passou sem folga desde sábado, quando foi o primeiro confronto lá em Minas Gerais. E agora o segundo confronto será no ginásio do Abaeté. Tem ingresso. Não tem ingresso, ingressos esgotados, tanto pelo aplicativo do time, quanto também retirado na própria boca do caixa, como dizem, né? O Cruzeiro, Antônio Carmo, ao que me parece, vendo entrevistas, inclusive as falas dos jogadores do Cruzeiro, é que eles vão vir, claro, meio que mordidos, não é? Por terem perdido esse jogo, não esperavam perder esse jogo em casa. O Taubaté fez um jogo memorável sábado, né? Aquilo que entra para a história de uma partida que o técnico Renan com certeza vai pegar o vídeo. Rapaziada, vamos fazer assim sempre. A bola, o Taubaté chegava em toda a bola do Cruzeiro para o bloqueio, e quando não dava ponto, estava chegando na bola, saque bom, passe bom. Foi um time raçudo mesmo, né? Começou com um levantador, entra outro, joga do mesmo jeito, mudança, ponteiros e tal. O Taubaté fez um jogo extraordinário. Agora o Cruzeiro, Andressa, não é hexacampeão brasileiro, campeão mundial, campeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil. Até se ele jogar a torre em Suzano, ele vai ganhar. E Suzano, principalmente, Carmo. Não é por acaso, é porque ele é realmente um super time. E claro que vai ter ajeitado a casa, e aí o Taubaté tem que fazer mais ainda, né? Se o Taubaté falar, ganhamos lá de 3x1, o Cruzeiro vem aqui, nós já sapeca 3x1. Não, 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 o Cruzeiro é um time extraordinário. O Marcelo Mendes é um técnico, Andressa, fantástico, não é à toa, assumiu a seleção da Argentina, começa a trabalhar daqui a pouco lá. São dois técnicos de seleção hoje em quadro também, né? Antigamente eram só os jogadores, agora são os técnicos também. Do Brasil e do Cruzeiro, e o time do Cruzeiro, e os jogadores, e o Leroux, e o Sander, e o Isaac, e o Felipe, e o Serginho, e o Cachorro, não tem como, Andressa. É que o Taubaté no sábado acertou uma partida memorável. Se jogar como jogou sábado, acho muito difícil perder, acho que ganha. Mas cada jogo tem a sua história, cada jogo é uma vida diferente. Agora é claro que o Taubaté achou um caminho. O Taubaté tem time, tem jogadores, só que ainda não estava ajeitado, né? Não tinha pegado liga, né, Carmo? Pode ser que esse tenha sido o jogo que o Renan acertou e falou, rapaziada, a partir de agora é assim. E é bom lembrar sempre, o ano passado, mesma época, mesma série, mesma etapa do campeonato, semifinal, o primeiro jogo que o Taubaté ganhou. Fora de casa. 3x1 também em Minas Gerais, ganhou o segundo jogo em casa, e depois tomou 3x0, né? Tomou uma virada histórica. Então, é um jogo extraordinário. Jogo de cachorro grande, como a gente gosta de dizer. Um super jogo que vale a pena acompanhar. Agora, o Taubaté está com uma força moral muito grande, né? O duelo hoje é às 9h30 da noite. Amanhã a gente traz as emoções dessa partida e a gente espera, claro, que seja uma vitória, mais uma vitória do Taubaté Vôlei. Boa sorte! Amanhã a gente volta. Obrigado pela companhia. Meio dia, hein, cara? Gostei do banquinho. Gostou do banquinho? Tchau, gente. Tem breve novidades, hein, galera? Tchau! 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 Tchau!